A polinização é uma das atividades mais importantes das abelhas melíferas em função desse trabalho delas, não só pela produção de mel, pólen, própolis, gelé é real, mas pelo efeito delas de levar o grão de pólen de uma flor para outra flor da mesma espécie. Em vários cultivos e várias plantas da natureza, as abelhas se desenvolveram durante centenas, milhares de anos, fazendo esse efeito de geração de frutos, geração de grãos, a partir do transporte do grão de pólen da parte masculina de uma flor, ou de uma flor masculina, para a parte feminina de uma outra flor da mesma espécie, ou para uma outra flor só feminina da mesma espécie. Em algumas plantas, alguns cultivos, como por exemplo a macieira, exclusivamente uma planta é macho ou fêmea, então precisa necessariamente de um agente polinizador para levar esse grãozinho de pólen da flor macho ou da planta macho para a flor fêmea ou a planta fêmea. No girassol, por exemplo, é uma situação exatamente igual à da macieira. A presença de agentes polinizadores, e os insetos são os principais dentre eles, a presença desses agentes polinizadores garante boa produção de grão. Amanha de grão, peso dos grãos, o teor de óleo influenciado pela melhor ou pior polinização, e aí então a apicultura passa a ser a chave número um para o sucesso de uma boa produção. Bem, aqui nós temos uma flor jovem, de uma planta bem jovem, com as flores que vão se desenvolvendo da parte externa para a parte central do conjunto de flores. Cada uma das partezinhas aqui, cada uma das partezinhas é uma flor. O conjunto delas se chama capítulo, então o girassol é assim um conjunto de flores. Cada uma dessas dezenas, centenas de flores precisa que o grão de pólen da parte masculina alcance a parte feminina onde o grão de pólen germina e alcança o ovário, e aí fecunda, produz o grão. Então as abelhas garantem esse processo de transferência do grão de pólen de uma parte masculina para a parte feminina da flor. Dentre os insetos, as abelhas são os mais tenazes, os mais intensos, os mais fiéis, não misturam grãos de pólen de espécies diferentes. As abelhas são os que têm o corpo mais aperfeiçoado para transportar pólen em todos os seus pelos, até nos olhos têm pelos nas asas, existem pelinhos que seguram o grão de pólen.